Após 18 dias sem vendas diretas, os produtores locais puderam retornar ao trabalho nas feiras de juiz de fora, agora com 50% das barracas. As regras de funcionamento foram publicadas em nota técnica da prefeitura na quarta-feira, 24 de março, após um movimento organizado da classe junto ao poder público. A gente entende a situação caótica que nós estamos vivendo, mas também defendemos o direito do feirante, o direito do trabalhador ao trabalho. São vários produtores que tiveram que jogar os seus produtos fora, como alface, moerão, almeirão. Então, assim, a gente sensibilizou e a Câmara, junto com os demais vereadores, procurou trabalhar unido, pedindo à prefeita que revesse essa situação. Após a manifestação da carreata, nós tivemos manifestações de alguns vereadores em apoio ao movimento, assim como tivemos também manifestações de outros segmentos. Na última segunda-feira, um grupo de vereadores reiterou o pedido dos feirantes via requerimento enviado à prefeitura. O requerimento foi feito a partir do momento que nós recebemos várias demandas dos feirantes, dos produtores que realmente estão sofrendo muito na pele, aqueles que vivem basicamente do seu plantio e sem ter a oferta, a possibilidade de estar repassando esses alimentos para a população que tanto também necessita dos mesmos. Os supermercados, os hipermercados e os mercados estão vendendo verdura. Então, por uma questão de justiça, pedimos que retornem às feiras, que os feirantes possam fazer a sua colheita e vender o seu produto, que eles possam sobreviver. Fomos prontamente atendidos pela prefeita, Margarida, que se colocou à disposição dos feirantes, se mostrou interessada em conhecer o nosso projeto para a reabertura das feiras e hoje estamos aí fazendo esse teste para ver como que a população reage, como que os feirantes reagem a esse novo perfil da feira. As feiras noturnas e da Avenida Brasil, no entanto, continuam suspensas. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, são espaços onde há maior aglomeração, com grande número de feirantes e clientes. A presidente da Associação dos Feirantes destacou as principais alterações nas feiras de bairros autorizadas pela prefeitura. Os feirantes tiveram que reduzir a quantidade de pontos. Nossa feira ficou mais espaçada, dando uma melhor circulação, um espaço para a circulação dos clientes. Não mais atenderemos nenhum cliente sem máscara. Todas as barracas estão com álcool gel para que o cliente use à vontade. Além de que, nós ainda colocamos um sistema de QR Code nas barracas, que vem junto das plaquinhas de preço, onde o cliente entra em contato direto com a associação e ele pode fazer qualquer tipo de reclamação, sugestão ou elogio. E isso faz com que nós tenhamos um controle maior sobre tudo o que acontece nas feiras. Estive presenciando, fui na feira da rua São João. A feira foi muito bacana porque eles espaçaram realmente as barracas, não houve aglomeração. Os protocolos foram todos muito bem atendidos. A fiscalização esteve e se fez presente para que não houvesse nenhum tipo de atribulação. E acho que quem ganha são todos. No momento de não ganhar, é um momento de sobrevivência, deixando bem claro e ressaltando que é um momento único, inclusive, de sobrevivência. Então, acho que é o caminho. Teve êxito e espero que isso só motive a outros segmentos estarem se adequando. Então, esta restrição de horário de funcionamento, de atividades comerciais, que está se chamando de lockdown, ela é necessária para dar um respiro na saúde. É necessária para dar um respiro nos equipamentos, nos hospitais de saúde. Mas é necessário a gente intercalar isso, permitindo que essas atividades, onde a pessoa vive daquilo que ela produz, ela possa também voltar e ter também o seu respiro de saúde financeira. Não só de vida, mas de saúde financeira também. Mas eu destaco aqui realmente a garra dos feirantes. Foi um momento de união, foi um momento em que a associação viu o quanto nossa classe é importante. E aí